A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem que virar, não tem que virar. Não tem que virar. Senha o barco. Isso não vem da minha alma. Leva do carrinho da minha estufa. Pensa mais, não tem que virar. Deixa em vier. Não se vá com a disparar. É o que eu disse ao clicar. Tudo é para ir! Olaria. Lama a tua mata. Até fora tua. O tua mata. Lito de uma mão. Letra de uma linha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Thank you, Lord. Everybody make sure you are touched. Make sure today you are touched. Make sure you are touched today. In the name of the Lord. Lift up your hands. Make sure you are diseased with. There is a new anointing music in the church. There is a new anointing. There is a new anointing music in the church. Leave her there. And watch her. Make sure she does not hit Kenya. Be there. Make sure she does not hit her head down. Everyone lift up your hands. Make sure she does not hit her head down. Let's go. Let's go. Let's go. Don't forget it. No one of the most drinking. Let's go. Amém. 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 Amém.